Dilma Rousseff foi reeleita Presidente da República. A política, desde depois da Revolução Francesa, é cheia de atos simbólicos. Os donos dos atos simbólicos eram sempre a esquerda. Nós temos que fazer o que eles já fizeram no passado, que é ser militante 100% do tempo. Nós temos que ser brasileiros 100% do tempo. Isso aqui é arriscado pra caralho, já terceira vez que alguém quase morre. Vamos pro palco vocês agora! Nós não viemos pra brigar, viemos pra tirar a Dilma! É uma sólida relação de quem constrói um projeto junto. Música 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 Música